Fala galera, beleza? Pra quem me conhece aqui quem fala é a Gratiano trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje como eu disse lá no primeiro vídeo do The Crew, eu vou estar sempre lançando um vídeo Tentando trazer um pouquinho da experiência que eu já tive, gravando, jogando The Crew E hoje uma das coisas que eu quero mostrar pra vocês já que é na Uplay Quando você entra aqui na Uplay, possivelmente vai aparecer em notícias Vocês que usam a Uplay há mais tempo, dá pra configurar a aba jogos já pra ser a primeira aba? Zero, Starbuck, falo pra vocês Não sei, acho que não faço ideia Mas enfim, quando vocês abrirem a Uplay vai estar aqui a aba notícias Inclusive já vai estar aqui a tela pra você, caso não tenha pego o The Crew de graça Ele tá de graça até o dia 11 de outubro, então se você não pegou, vai lá pegar, beleza? Você vai vir aqui em jogos e você vai vir aqui em The Crew Quando você vir aqui em The Crew, você vai ver que você tem esses pontinhos aqui Com o nomezinho do... como é que chama isso? Não sei se vocês sabem É uma moedinha... Ucoins Ucoins, né? Enfim É uma moedinha que você ganha fazendo ações? É, fazendo ações Aqui no The Crew você vai ter várias ações que você vai ganhar Essas Ucoins Essas Ucoins servem pra você liberar recompensas, né? Então, as recompensas, por exemplo, aqui essa em fuga, esse tunado aqui São dois wallpapers e eles são grátis, né? Eles custam zero Ucoins Mas uma coisa que eu quero mostrar aqui pra vocês É que tem coisas que dá pra você comprar com essas moedinhas Que pra tunagem fica legal, né? Uma delas é essa pintura Esse negócio das antigas aqui Mas isso aí é só estético Eu quero mostrar pra vocês o último Que é a recompensa esquiva disso Que tem dizendo Baixe o Dodge Viper SRT 10 Bom, se você liberar com Ucoins Possivelmente eu criei essa conta agora E ela tem 110 Ucoins Ou seja, já dá pra liberar Vou até clicar aqui já pra liberar E agora eu posso acessar essa recompensa lá no jogo Ou seja, você já começa com um Dodge Viper SRT 10 Coupé E agora eu vou dar um cut Eu vou parar de gravar aqui na tela principal E eu vou agora para o jogo No qual a gente vai mostrar mais algumas coisinhas pra vocês Principalmente ali na parte da escolha do carro inicial Beleza? Então a gente volta já E voltamos com o nosso vídeo O que eu quero falar pra vocês aqui nesse vídeo Tem um babaca que com certeza ele vai tentar me atrapalhar Ele tentou me atrapalhar E você viu o que é que acontece? Babaca que tenta fuder com os outros Se ferra sozinho Isso é regra pra vida, né Zé? Zé está dizendo, é Então confia Como eu estava dizendo pra vocês Sobre os carros iniciais Eu quero falar um pouquinho pra vocês Sobre eles Nesse vídeo E também quero falar um pouquinho sobre Os modos em que os carros Eles chegam, né E os três novos modos que eu falei no primeiro vídeo Que é DLC Wild Run Adiciona ao jogo Vou botar aqui pra entrar nessa corrida Que infelizmente é o tutorial E ele pede pra que você faça isso Os carros iniciais que você escolhe, né Que basicamente, se eu não me engano É o Mustang Concept Bom, galera Eu precisei dar um cut, né Enquanto entrou na cena aqui Porque o vídeo acabou tocando uma musiquinha E eu já tenho um flag No outro vídeo Justamente por causa dessa musiquinha Então Como eu ia falando Mais uma vez dos carros iniciais Os carros iniciais Se eu não me engano Que você pode escolher É o Mustang Concept O Camaro 2010 O Nissan 370Z E tem algum outro carro, né Não, só tem três iniciais São três iniciais Então é o Mustang O Camaro E o Nissan 370Z Esses carros Eles podem assumir Quatro tipos Cinco tipos Eu vou falar aqui os tipos E vocês Vêem aí quantos tipos são, tá O primeiro tipo que você vai liberar É o modo Normal, né O que você Assim que você compra o carro Ele vem Mas Ele pode assumir O tipo Street Ele pode assumir O tipo Performance O tipo Dirt O tipo Ride Raid Algo assim E ele pode assumir Por último O tipo Circuito Cada tipo desse Ele É importante Para um tipo De corrida Lembrando que E voltamos Porque Eu não sei o que aconteceu Mas acortando Ela simplesmente Decidiu Abrir Tá E ela parou O vídeo Então Continuando aqui Eu não sei Em que parte Eu parei Mas enfim Vamos dar continuidade No que eu estava falando Mais uma vez Tentando E galera Vocês já vão Se vocês não começaram a jogar Mas isso aí é o início do jogo Você já vai tomar um spoiler Na cara Tá Mas enfim Ele pode atingir Até o modo Circuito Que é o Acho onde eu parei E cada modo desse Ele é responsável Por um tipo De corrida No jogo O modo Street E o Performance Você já deve Perceber Que são carros Feitos Para correr Na rua O modo Dirt Seria Carros De rally O modo Ride Seria Um tipo De Off-road Bem mais pesado Do que o De dirt E os circuitos São Tipos de carro Para correr Naquele tipo De corrida Estilo Nascar Não sei Como seria Corrida de autódromo Ou algo assim Então Esses são os modos Que o jogo Base Traz Para você Lembrando Que esses modos Para você Liberando eles Vocês Vão precisar Zerar o jogo Então O último modo Que você vai liberar É o modo Circuito Que é o que Deixa o seu carro Muito rápido Mas com um controle Um handling Um controle Muito comprometido Mas deixa o carro Muito rápido Inclusive Na outra gravação Que eu tinha Eu tinha O carro mais caro Como eu já falei Algumas vezes Que é o Clagney Segue A gira R É o mais caro E o mais rápido Só que ele Só atinge Até o modo Performance Ele não vai Até o modo Circuito E o que Que acontecia A minha Lamborghini Muscielago Por ela Atingir o modo Circuito Vou explicar Um pouquinho Sobre Isso daqui A pouco Ela chegava A uma velocidade Final ali De aproximadamente 370 380 Quase isso Enquanto O meu Cogniz Segue a gira R Que teoricamente Era para ser O carro Mais rápido Ele chegava Muito chorando A 350 Isso Só por causa Do modo Dele Que era o modo Performance E eu não entendo Essa lógica Até hoje Eu não entendo E vou continuar Sem entender Porque Para mim Não tem lógica Nenhuma Isso aí Mas enfim Não são todos Os carros Eu não sei Se eu já falei Isso Não sei Se a Cortana Cortou Exatamente Na hora Que eu estava Falando Mas Não são Todos os carros Que pode receber Todos os modos Alguns carros Só recebe Street Performance Outros recebem Performance Dirt Outros só Ride E Outros só Até circuito Acho que Essa parte Vocês já entenderam Agora falando Um pouquinho Da DLC Da Wild Run Que é a DLC Que adiciona Três novos modos Que é o modo Drift O modo De É o Drift O de Dragster Corrida no sal Corrida em pista De sal E o Modo Monster Monster Cars Então esses três modos É adicionado Com a DLC Wild Run Fora como eu já falei No primeiro vídeo Um tipo novo De veículo Que é As motos Tá Então basicamente A DLC Wild Run Adiciona Isso Não adiciona Um modo Mais história Para o jogo E Eu não sei mais O que falar Para vocês Verdade é essa Mas Basicamente São esses Os modos Que o Que o jogo Traz Para vocês Começarem Vocês Irem Para as missões Para as corridas Falando um pouquinho Agora da história Do jogo Porque Você vai ter Que zerar o jogo E vocês dois Que estão aqui No Discord Comigo Zero E Starbuck Já vai sabendo Que vocês Vão ter que zerar O jogo E a história É muito genérica A história É chata É maçante É basicamente Corra 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 E A última Missão Tem um coiote Pelo menos Coiote É Tem que ser ligeirinho Correr 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 Caralho Nossa Mano Enfim Ignorem o Starbuck É O final Que era pra ser Uma coisa Surpreendente Acaba de forma Ridícula Mas Quando você Zera o jogo Aí é que o jogo Realmente começa Tá O que eu preciso É É Vocês estão vendo aí Um pouquinho Do CGI Da história Se vocês quiserem Realmente prestar atenção Na história Eu recomendo a vocês Que assistam E isso é mais É mais uma história Genérica Em um jogo De carro Em que eles Insistem em botar Uma historinha No jogo De carro E nunca é uma História Boa Enfim Mas enfim Você zera o jogo E aí É onde Realmente O jogo Começa Você liberou Todos os modos Os principais Pra tunagem Dos carros E agora Vai ser simplesmente Ir atrás De partes Essas partes Como é que vocês Vão conseguir Essas partes Vocês viram ali Que quando eu tava Correndo pra ir Até a pista Eu passei Por um Por dois palitinhos E deu início A um tipo De missão secundária Pra quem já jogou Os jogos da Ubisoft Sabe como é Esse sistema De missão secundária Que tem dentro Do jogo E É um modo chato Na verdade É essa Tá aí Pra vocês verem O novo conteúdo Esquiva disso Parabéns Você acaba De desbloquear O Dodge Viper SRT10 Coupé 2010 E um novo adesivo Tá É A gente tem que ir Até o QG Cada cidade Você vai ter um QG E cada cidade Você vai ter AI zero Tem um Dodge Challenger Também Tá Só pra constar Bom Chegamos aqui Pra escolher O nosso Carito E como eu disse A vocês No primeiro vídeo A gente tem Dois modos De comprar os carros É os modos Através de Bucks Que são É o dinheirinho Que você ganha No jogo E o CC Que é o Crew Coins Eu acho que é assim Que pronuncia E esse Crew Coins Você compra No melhor estilo Pay to win É assim que a Ubisoft Vai Vai dar Aos seus jogos É isso que a Ubisoft Faz É o que ela sabe Fazer de melhor Enfiar DLC No jogo dela Que não é A melhor coisa Do mundo Bom Como eu disse A vocês Sobre os modos Sobre os modos Que os carros Pegam Na lateral Que eu estou apontando Com o dedo Como se vocês Estivessem vendo Você vai ter Os modos Em que o jogo Em que Esse carro É capaz de equipar E como eu disse A vocês O Street O Durst Performance Raid Circuit E as 3 da DLC Que é o Drift O Monster E o Drag Aí o Starbuck Vai fazer a pergunta Nossa Se eu equipar O carro com o Drag Ele vai ficar Todo rosa Todo maquiado Isso vai dar merda No vídeo Enfim Tu que está preocupado Com Com monetização Não Com o Drag Não Não estou preocupado Com o Drag Não Vai botar Vai arrumar Problema para o outro Enfim Quando você chegar Para escolher O seu primeiro carro Você vai ter Os 4 primários carros O Camaro O 370Z O Mustang GT O Mustang GT Concept E o Dodge Challenger SRT Bom Vocês escolham Aí Se vocês veem Aqui Tem test drive Então eu recomendo Que vocês façam O test drive Nos 4 Eu não vou fazer Porque eu já fiz Umas 500 vezes O test drive Nesses carros E é chato Você vai fazer Umas voltas Aí em torno Da cidade Para testar O carro Testar Enfim Eu vou começar Com o Nissan 370Z Porque O Nissan 370Z Um bom carro De começo E também Futuramente Ele vai acompanhar Você Porque ele é um bom Carro de handling Ele não é tão rápido Mas a direção Dele é muito macia É muito fácil De dirigir Então Eu vou estar começando Com o 370Z Mas eu acho Que eu vou pegar O meu Dodge Viper Tá Deixa eu ver aqui Tá O que ela está explicando Para vocês Se vocês tiverem Paciência Tirando o Starbuck Bocejando aí É Um pouquinho Do que eu estou Explicando para vocês Sobre os Thunners Ou seja Sobre o que os carros Assumem Tá O primeiro Que você vai liberar É o Street Tá E Cada Parte Cada Costa Leste Centro-Oeste O Sul Dos Estados Unidos Essas coisas Eles vão liberando Uns tipos De De tunagem Para o seu carro A primeira Que você libera Em Detroit No Centro-Oeste É a Street Em Nova York Salvo engano Você libera A Performance Não É Dirt Falando merda No Sul Você libera A Performance Então Em Las Vegas Você libera O modo Ride É E Por último Você libera O circuit Que é quando você Atinge o nível 40 Cada Cada cidade Vai ter Um Um Vendedor Que é Especial Para vender Um certo Tipo de carro Lembrando que Os carros Os carros Que vendem No Centro-Oeste Não Vende No Sul Alguns Vendem Até Que não Vendem Na Costa Leste Que não Vende Na Costa Oeste Então você Vai ter que ir De vendedor Em vendedor Para você Descobrir Qual carro Eles vendem E qual carro Você quer Comprar Não é Simplesmente Assim Em compensação Vocês Têm O seu QG Deixa eu Ir logo Aqui Para Não Fazer o Seguinte Deixa eu Ir como Viagem Rápida Que aí O vídeo Já está Ficando Um pouquinho Grande Até Ah Meu Deus Eu marquei Um Eu não Marquei O O Thunder Eu marquei Uma corrida Aleatória Qualquer Vamos Entrar Aqui No Tuner Eles pedem Para você Entrar Você vai Entrar Você vai Chegar No Tuner Tem Muita Coisinha Para Explicar No Modo De Tunagem Isso Aí Eu Vou Separar Totalmente Para Um Vídeo Único Porque É Muita Coisinha É Como eu Estava Falando Dos Carros Você pode Ir no Seu QG Vai Ter Um Mural Lá Com As Colagens De Carro E Você Vai Escolher Qual Carro Daqueles Ali Você Quer Comprar E Automaticamente O Jogo Vai Teletransportar Você Para Esse Vendedor Beleza É Um Modo De Você Encontrar O Carro De Forma Mais Rápida Aqui Ele Libera Para Você O Primeiro Nível Do Seu Kit Street Seu Nível 1 Tunou Carro E Como Vocês Podem Ver Não Teve Lá Grande Diferença Estética E Basicamente Os Carros No The Crew Eles Não Têm Tanta Modificação Como Você Esperaria Ver Num Need For Speed Alguma Coisa Principalmente Os Um Pouquinho Mais Antigos São Os Mais Antigos Underground E Underground 2 Que A tunagem É Bem Completa Dos Carros Tunou Aqui O Seu Carro Ele Agora Tá Street O Vídeo Aqui O Vídeo Já Tá Se Alongando Demais Eu Não Queria Que Ele Se Along Tanto Prometo Que Os Próximos Vís Vão Ser Um Pouquinho Mais Rápido Uma Coisa Que Vocês Precisam Saber É Que Dá Para Você Trocar De Carro Pelo Pela Garagem Móvel Tá Você Pode Simplesmente Trocar Aqui Para Os Seus Carros E Você Pode Escolher Aqui Entre O Filtro Ali Em Cima Carros Street Ou Simplesmente Todos Os Veículos Sabe Uma Coisa Que Eu Estou Percebendo Agora Zero Starbuck A Quantidade De Babaca Que Tá No Jogo É Inacreditável Tem Muito Cara Batendo Em Cara Sem O Menor Motivo É O Que Zero Caral Tem Que Eu Entrei No O Áudio Ou Starbuck É Só Pra mim Ou O Áudio Do Zero Tá Bem Zoado Tá 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 Do Jogo Ah Bom É É É um Jogo De Carro Sempre Vai Existir Gente Babaca Pra Fazer Merda E Mas Você Também Vai Conhecer Muita Gente Legal Eu Acabei Conhecendo Uma Galerinha Legal Que A Gente Acabava Tirando Uns Racha Por Conta Própria E Era Engraçado Tornava O Jogo Um Pouquinho Engraçado Tá É Eu Vou Aqui Até A Zoe Mas É O Seguinte Galera O Que Eu Queria Passar Pra Vocês Nesse Vídeo Eu Já Passei Tá Que E Tudo Mais E As Corridas Que Vai Ter Aí E Etc Lembrando Que The Crew É Um Dos Poucos Jogos De Carro Que Você Tem A Câmera Do Motorista E É Bem Bonitinho Por Sinal É Horrível De Dirigir Assim Mas É Bem Bonitinho Bom É Esse Vídeo Eu Vou Parar Ele Por Aqui Tá Então Ele Ficou Bem Longo Ficou Bem Muitas Vezes Eu Repeti O Que Eu Tava Falando Porque Como Vocês Devem Saber Eu Não Crio Pauta Eu Simplesmente Saio Boto Pra Gravar E Saio Falando Igual Um Louco Fora Os Problemas Que Teve Da Cortana A Cortana Cortando Meu Vídeo E Etc É O Xerox Vai Me Ajudar A Gravar Uns Vídeozinho Lógico E Ele Não Vai Dizer Não Porque Ele Não Tem Direito De Dizer Não E O Starbuck Infelizmente Ele Tá Sem Placa De Vídeo Por Enquanto Mas Eu Acredito Que Ele Já Tá Resolvendo Isso E Breve Breve A Gente Vai Tá Gravando Algumas Zueiras Marotas Em The Crew Beleza Então Pessoal Eu Peço Pra Vocês Se Despedirem Da Melhor Forma De Vocês Três Da Manhã Falou Gente Em breve Tô Junto Não O Zero Ele Nunca Fala Nada Quando Ele Fala Tá Ligado É Tipo O Áudio Dele Tá Bem Baixo E Ele Ainda Fala São Três Da Manhã É Isso Aí Mas Realmente Galera São Três Da Manhã Sabe Quinto Elemento Corb Dallas Não Zero Assiste Aí Procura No Youtube Tá Enfim Esse Vídeo Já Ficando Bem Longo Então Galera Esse Vídeo Ficando Por Aqui Eu Espero Ter Informado Vocês De Alguma Forma Pra Vocês Começarem Aí E Não Se Preocupem Tanto Com O Carro Iniciado Beleza Então Aquele Abraço Vou Ficando Por Aqui Valeu Falou E Eu Fui